Bom galera, é o seguinte, com essa onda de eu tô gravando o vídeo e ganhando bastante jogo de desenvolvedor, eu acabei ganhando mais um jogo aí, que foi uma montanha-russa que não tá disponível na loja Oculus. Claro, o download é feito por lá, mas ela não tá disponível na loja Oculus. Você tá deixando o download dela aqui na descrição, lá vocês vão poder comprar o jogo, que ela custa cerca de 1,49 de dólar, você vai ganhar o código que você coloca na loja Oculus. Ela está disponível na Play Store de graça, que é essa daqui ó, o LeCoscaverdi. E vou estar mostrando aqui pra vocês como que ela vai estar, se ela vai estar valendo a pena ou não, e o review aqui dela. Vamos lá pro vídeo. Lembrando que o download dela vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Bom galera, por essa entrada aqui vocês já devem conhecer ela. Bom, vamos começar aqui, ver como é que tá, né, porque pro Google Cardboard ela já estava sensacional. Oh, cacete! Já vi que ela vai me dar um pouco de problema. Tchau, urso. Eu tô foco, meu. Segura. Segura. Vamos lá, vamos lá. Bem altos. Célulo, louco, irmão. Eu devia estar sentado. Eu devia estar muito sentado. Olha a altura disso. Caralho, eu vou cair. Eu vou cair. Uou. Muito alta segura. Satanás. Um, dois, três. Eu vou cair. Eu vou... Segura, filha da mãe. Óbvio que isso. Eu vou me segurar aqui porque... Essa é cabulosa. Caramba, velho. Muito brutal ela. Tô até suando o óculos aqui. Parabéns pro desenvolvedor, velho. Porque, por dia, velho, tá muito show. What? Ela é muito rápida mesmo. Eu vou escolher essa direção de cá. Ela vai ter dois lados aí. Se nós fosse pra frente, eu acho que nós ia bater. Ficamos ricos. A cávera morrendo. Estamos ficando ricos, galera. Não desculpa. Quanto está caindo? Nossa, a cávera morreu. É a maldição. Não, tesouro fica dormida. Cheio de diamante. Caralho. Ca-da-lo! Caralho! Nossa, sai do trilho. Chegamos no final, tá ali, restart Eu não vou ir ao outro trilho não Porque montanha-russa pra mim é uma vez só Bom, essa é mais uma opção de montanha-russa Pra vocês que gostam de montanha-russa no Guia VR Porque no Guia é sensacional Bom, vou estar deixando aí Abaixo pra vocês O link pra vocês estarem entrando nela Pra vocês estarem podentando, encontrando também Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se gostou, não esqueça de avaliá-lo positivamente Se inscreva no canal se não for inscrito E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau